Música Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem vindos ao Grid Largada Meu nome é Stick e agora vamos falar sobre o rendimento, sobre a corrida dos pilotos brasileiros Enzo Fittipaldi e Felipe Drogovic nessa última corrida da Fórmula 2 Preparados? Então, bora pro vídeo E novamente tivemos uma corrida muito diferente entre os dois pilotos brasileiros A começar pela escolha do jogo de pneus Enquanto Felipe Drogovic escolheu os pneus macios para iniciar a corrida Enzo Fittipaldi foi para uma estratégia diferente Colocando compostos mais duros Tentando uma estratégia diferenciada depois de um final de semana muito ruim Só que, infelizmente, nada deu certo novamente para o piloto brasileiro Del Charouse Enzo Fittipaldi, que tinha largado na 13ª posição Caiu logo cedo para a 15ª e depois disso tentou uma corrida de recuperação Como estava com compostos mais duros, tentou atrasar ao máximo o seu pit stop Chegou até ficar na 2ª posição atrás do Jack Doohan durante o momento Só que depois das paradas dos boxes, voltou a cair na tabela de classificação E acabou terminando a corrida apenas na 14ª posição Uma posição atrás da posição em que ele largou Corrida para esquecer de Enzo Fittipaldi Mas, no geral, o campeonato, como a gente sabe, ele foi muito bem Ele ficou entre os 10 primeiros colocados, ficou na 8ª posição Posição, para mim, excelente Se levarmos em conta que ele participou do campeonato correndo pela equipe Charouse Uma das piores equipes da categoria E eu acabei de ver uma curiosidade aqui, pessoal Principalmente para quem é supersticioso Ano passado, o Felipe Drogovic terminou na 8ª posição E, nesse ano, levou o título Enzo Fittipaldi terminou essa temporada na 8ª posição Ano que vem, irá correr pela Carly Uma equipe que dá condições a ele de brigar pelo título E em que posição ele irá terminar Essa daí fica para vocês Agora, se tratando de Felipe Drogovic Tivemos uma corrida totalmente diferente Uma corrida fantástica do piloto brasileiro da MP Bora Esporte Novamente, Felipe Drogovic foi pódio Conseguiu um segundo lugar E quase, pessoal Faltou pouquinho para ele conquistar Para ele bater o recorde de mais vitórias da categoria Ele que largou na 4ª posição E logo no início já ultrapassou o Theo Pocher O que era o seu rival pelo título até poucas rodadas atrás Assumiu a 3ª posição E se manteve nela por muito tempo Muito tempo até a 7ª volta Isso porque o piloto, aproveitando dos compostos macios A quais ele tinha largado Partiu para cima de Warren Sani Que era o 2º colocado E facilmente realizou ultrapassagem Uma ultrapassagem muito mais fácil Em relação às que ele tinha realizado ontem Contra o Dennis Hauger e o Almary Cordell Com a 2ª colocação em mãos E mais rápido que o Ivasa Que até então era o 1º colocado Felipe Drogovic tentou partir para cima Do piloto japonês Porém, após um pequeno erro Após uma freada brusca Do piloto da dança Felipe Drogovic acabou quase batendo no japonês E com isso, perdeu um pouquinho da distância O brasileiro só foi colar novamente no piloto japonês Ao final da prova Dando muita emoção aos instantes finais dessa temporada Felipe Drogovic chegou realmente a colar Na última volta do Ivasa E depois de um virtual se esticar Tentou partir para o ataque Só que, infelizmente, o piloto da dança Conseguiu se defender muito bem do brasileiro Garantindo a sua 2ª vitória no campeonato Felipe Drogovic fica com o 2º lugar Mais um pódio, o 11º pódio dele Na temporada E a 20ª vez que ele termina no top 5 Felipe Drogovic fez uma corrida maravilhosa Quase deu para bater o recorde de vitórias Mas, pelo menos, consegue o recorde de maior diferença Entre o 1º colocado e o vice-campeão Abrindo 101 pontos de vantagem para Theo Pochett E também não posso esquecer de um detalhe Que vocês me lembraram nos vídeos de ontem Felipe Drogovic foi campeão com a MP Mora Esporte Uma equipe que, de longe, não é uma equipe de topo E foi também a 1º título da escuderia holandesa Como campeã de equipes da Fórmula 2 E também de pilotos E outra curiosidade, pessoal Felipe Drogovic sozinho Marcou mais pontos que a equipe Prema Felipe Drogovic terminou com 265 pontos Enquanto a tradicional equipe italiana Terminou com apenas 241 Mas e vocês, pessoal? O que acharam da Corrida dos Brasileiros? Foram bem? Foram mal? Digam nos comentários Quero saber sua opinião E claro, se você curtiu esse vídeo E não é inscrito no canal Se inscreva Deixe o seu like Se quiser fazer uma doação para a gente Nos ajudar nesse final de temporada Tem o botão valeu demais aí embaixo Tem o pix aqui do grid E claro, cogite também virar membro do canal A partir de 1,99 Você continua nos ajudando A trazer esse tipo de conteúdo Então, quer ajudar Enzo Fittipaldi? Quer ajudar os pilotos brasileiros da base? Agora Felipe Drogovic já está em um outro escalão Já é piloto de Fórmula 1 Infelizmente Aliás, felizmente, né? Não é mais base Mas vamos apoiar Felipe Drogovic também Quer? Então, venham com a gente Se posicione você também No grid larguera Um grande abraço, pessoal E até mais E até mais